Então, para começar, eu vou falar sobre a atividade que eu postei hoje lá no sistema. E é uma atividade bem legal. Olá, Thalita! Thalita está na casa agora. Agora sim, todo mundo online. Tudo bem com você? Oi! Olá! Então, como eu estava explicando para as meninas, eu vou começar descrevendo a atividade que o Tíger postou lá no portal. E é uma atividade, acho que é uma das mais legais que a gente fez até agora. E aí eu até coloquei aqui. Já imaginou como é o dia em uma high school americana? Assista um vídeo e faça o texto sobre o que você mais gostou e como seria a sua experiência em uma escola americana. E aí o link leva vocês... O link leva vocês para cá, ó. Para essa... Deixa eu enganizar agora que eu sei que estou usando aqui. Para esse vídeo. E aí esse vídeo é um vídeo muito legal, que é uma American Vlogger, que se chama Olivia Messler. Ela é bem engraçada, na verdade. E ela mostra... Esse vídeo do ano passado dela, agora acredito até que ela já está na... Ela já deve ter terminado a high school. Mas esse é um vídeo dela do senior year dela, do último ano dela, que ela fez uma day in my life. Tá muito comum, né? No YouTube, as pessoas fazem a day in my life. Às vezes elas vão para o trabalho, filmam como é o dia do trabalho. Vão para a escola, filmam como é o dia da escola. Vão para a faculdade, filmam aqui. Tem até um de Harvard. Depois, se vocês quiserem assistir, ó. Day in the Life of a Harvard Student. Um dia na vida de uma aluna de Harvard. E tem 8,2 milhões de visualizações. O dela já tem um pouquinho menos, né? Tem 1 milhão e 700 mil. Mas é muito legal o vídeo. Vocês vão ver como que é a high school nos Estados Unidos. O fato deles já dirigirem para o colégio é estranho, né? Vocês vão ver, mas é que com 16 anos lá eles já têm carteira. E aí vocês vão ver como que é um tipo de day at a American High School. E ainda no final ainda mostra um football game. Então ela é bem engraçada. Vocês vão gostar. E aí como eu detalhei na atividade, o que vocês vão fazer? Vocês vão assistir o vídeo e fazer um texto sobre o que eu sou mais gostoso no vídeo. E falar como que vocês acham que seria a sua experiência. E aí esse texto pode ser tanto no documento do Word. Quanto escrito também num papel, né? Se vocês querem tirar foto e me mandar. E o vídeo é muito legal. Tem nove minutos, mas vocês podem assistir tranquilo que vocês vão gostar. Alguma dúvida então sobre essa atividade? Não. Não? Não. Muito bem. Vocês vão adorar assistir. Eu escolhi uma menina porque assim também vocês vão sentir mais no personagem dela, né? E aí vocês vão gostar do vídeo. E para os meninos também, é que não tem meninos na sala de vocês, né? Mas se tivesse, eles iam gostar porque também tem a parte de esportes. E aí, girls, para a gente começar hoje, hoje vai ser uma aula de fandom, uma aula divertida, né? Então, eu vou pedir para vocês, para que vocês digitem esse código aqui no carro. Podem abrir no celular, ou então, se você não tem o celular e está usando só o computador, uma estratégia é você minimizar, você deixar menor essa tela e abrir uma outra tela para conseguir pôr as respostas. E aí, eu vou pedir para vocês. O código é 957725? Isso, isso. 957725. A Thalita e a Rebeca conseguiram entrar. Eu estou entrando. A Thalita e a Rebeca conseguiram entrar. Obrigado por serɔ aberto. E aí? E aí? ok all right girls good job so let's start okay Todos estão prontos? Vocês estão prontos? Primeira pergunta, meninas. Quantas pessoas falam inglês como a sua primeira língua? Quantas pessoas falam inglês como a primeira língua no mundo? Qual é a resposta? Mano, não está aparecendo para mim as respostas. De onde está? Não, eu estou vendo um triângulo. É pela cor. Eu estou vendo todas as minhas cores. Então, aí vocês... Espera aí, rapidinho. Então, o que vocês têm que fazer? O que vocês têm que fazer? É porque assim, no celular de vocês só vai aparecer as cores. Por isso que o teacher está compartilhando a tela com vocês aqui, está vendo? Aqui no meu, está vendo? Todo mundo consegue ver as alternativas. Aí, no celular de vocês, ou se vocês diminuírem essa tela, vocês conseguem abrir outra. mas vocês precisam estar com essa ligada para ver as perguntas. Assim, tipo, se vocês fizerem isso aqui, jogam para cá e aí diminuem. Se vocês diminuírem aqui e abrir a outra tela aqui do lado, onde está o meu mouse, aí vocês conseguem ver os dois. Então, é possível. É... Vamos ver. Só a Mariana que estava com esse problema? Sim. Ai, a Thalita... Got it right. Vamos para a segunda, então. Má, vamos ver se dá certo agora. What up? The highest population of English native speakers live in... A maioria dos americanos nativos moram aonde? Austrália, United States, África ou Great Britain? United States... A gente confunde, né? A grama tem é gigante. A gente acha que realmente... São muitos países, só que são países pequenos. Os Estados Unidos tem 350 milhões de pessoas, né? Muita gente. Fora os imigrantes, né? O próximo. How many letters are there in the English alphabet? Quantas letras tem no nosso alfabeto inglês? 26. Confundia. Sabe por quê? Porque se a gente fizesse 5 vezes 5, né? Dava 25, só que tinha uma a mais, ó. Tem uma coluna que tem 6. Eu acho que é essa aqui, ó. Tem... Essa aqui tem 6, ó. Então aí confunde mesmo. Combinológica que tem 6. É o mesmo do português, né? É o mesmo do português. Tem algumas línguas que não tem o K, nem o Y, nem o Z. Podia não ter na língua portuguesa também. A gente escuta bem mesmo. A gente escuta bem mesmo. How many definitions of English words are there in the Oxford English Dictionary? Se você abrir o dicionário, quantas definições em inglês vai ter, será? Perfeito. Perfeito. Quase ninguém acertou essa. Essa era difícil mesmo. Mas era 600,000, né? Muitas definições, né? Bom, vamos ver, né? What is the approximate number of words in English as measured by Harvard Google study in 2010? Aproximadamente, quantas palavras em inglês dá pra medir? Pelo todas as palavras que a gente tem em inglês. Não no dicionário, mas todas. A gente abrir a internet, pegar gírias. Todas? Quantas palavras será? Mais de um milhão. Muito bem. Talita. Second place now. Number six, girls. How many words appear in the English language every year? Quantas palavras aparecem? São criadas todo ano em inglês. Porque são muitas palavras novas todo ano criadas. Quantas palavras são, será? Perfeito. 8,500 words. Alguém acertou aqui. Será que foi? Opa, já foi pra próxima. Não mostrou coisas. Ah, desculpa, girls. Vamos ver aqui, ó. A próxima. The word that is most mispronounced in the English language is... Qual palavra que as pessoas pronunciam erradas em inglês? Será que é pronunciation? Literature? Fistal? Fistal? Catastrophic? Pronunciation. Essa era difícil, sabe por quê? Porque você fala, nossa, mas pronunciation não é fácil de se falar. O problema é que até os americanos pronunciam errado. Porque em português, em espanhol, a gente fala pronunciación, pronúncia. E em inglês é pronoun. U tem som de ál. U com U N tem som de ál. Então é pronunciation. E as pessoas, elas falam pronunciation. E aí, aí que tá o erro de pronunciation. Vamos ver. The most common letter in English is... Qual é a letra que será a mais comum em inglês? Que a maioria das palavras tem. É diferente da do português, hein? Português é uma, do inglês é outra. Everybody is correct. Todo mundo acertou a letra E. Em português é a letra A, né? Mas em inglês é a letra E. Que tem a pronúncia de I, né? Muita gente confunde esse teacher. I é I. Não, I é I. Se a gente lembrar do iPhone, né? Oh, everybody is correct. More English words begin with the letter P, 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 P than any other letter of the alphabet. Essa letra é a letra que mais se começa as palavras de inglês. Qual será que é a? Não, não apareceu ainda. É a letter S. Ó, tinha até uma dica aqui que era um flamingo, ó. Que formava um S, tá vendo? Era a dica do jogo que o teacher colocou. O senhor não apareceu ainda. Ah, não apareceu o seu? Acho que deu uma travada aí, então. Vamos ver se... Vamos ver se volta o seu. Na próxima não voltar. A gente espera você entrar de novo. Mari is right. Ok. Apareceu pra você? Qual que é o único planeta que não tem nome de Deus? Qual que é o único planeta que não tem nome de Deus? Que não é nomeado o nome de alguns dos deuses da mitologia? Mercury? Earth? Neptune? Ou Reinos? Earth? Terra? 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 Terra era o único que não tem a ver com os nomes dos deuses gregos romanos. Ó, Mari is on fire. Pareceu aqui que a Mari tá numa sequência invicta de três respostas. Muito bem. E aí, por isso tem o foguinho aqui. Não sei se vocês já viram em filmes, em séries, em jogos, que a pessoa fala assim, ah, por exemplo, Mari is on fire. A Mari tá pegando fogo. O que quer dizer isso? Quer dizer que ela tá numa sequência muito boa. Ela tá muito bem hoje. É muito usado isso. Next. Próximo. The just term checkmate comes from the 14th century Arabic phrase shatmat. Which means what? A palavra checkmate vem do shatmat em árabe, né? Do décimo quarto século. O que quer dizer? The king is in danger? O rei está em perigo? The king is dead? O rei está morto? Ou the king is helpless? Ou não tem como ajudar o rei? The king is helpless? Eu sei que parece que o the king is dead, mas a única peça no chadrez que a gente não chegar a matar, derrubar ela, é o rei. Quando ele fica cercado E não tem mais saída É checkmate Então por isso que quer dizer O rei não tem ajuda O rei está sem ajuda Não tem quem possa ajudar o rei The king is helpless Sabe quem é? Crack em xadrez? Professor Anderson What is special about the following sentence? The quick brown fox jump over the lazy dog O que tem de especial nessa frase aqui? It's non-sensual Não faz sentido Has no spelling errors Não tem erros de escrita It has no grammatical errors Não tem nenhum erro gramatical It uses every letter in the English alphabet Ou usa todas as letras do alfabeto inglês Ele usa todas as letters Todas as letras Desde o A até o Z É uma das poucas frases, né? E engraçado é que eles fizeram até uma reprodução The quick brown fox A raposa rápida Ela pula sobre o cachorro preguiçoso Eles fizeram até uma reproduçãozinha aqui Vamos ver Ó, Rebeca now has a streak Todo mundo colado agora E a Rebeca has a streak of three Great job, Rebeca Talita tá muito bem também Mari continua liderando How many words can we find In the seven letter word train Without rearranging any letters Qual outra Por exemplo, se a gente pegar essa palavra aqui Quantas outras palavras a gente consegue formar com ela? Sem mudar as letras de lugar Por exemplo, T-H-E-D é uma, né? There é outra Quantas palavras a gente pode formar Sem mudar essas letras? Ten! É inacreditável, né, girls? Porque como uma palavrinha tão curta Dessa forma dez letras, ó D é uma There é duas Só T-H, que é o D Também é outra Três, que é uma expressão inglesa Thrain é a quarta, né? Reign, quinta Herign é a sexta In é a sétima E he é a oitava E aí a gente também tem Here, que é a nona E por último, a palavra inteira Então, com isso a gente tem dez Palavras Só nessa palavra só Parece que ficou melhor agora Ops, voltou Então, girls Muito bem Vamos, eu acho que esse é o placar Continua igual Já pra próxima What do Canadians mean When they ask for a double-double? Quando os canadenses Pedem por um duplo-duplo O que que eles querem dizer? É coffee and chocolate? É coffee with two measures of sugar Duas medidas de açúcar? Coffee with two measures of creams Duas medidas de creme? Ou coffee com duas medidas de creme Duas medidas de açúcar? Coffee with two measures of cream And two measures of sugar Parece gostoso, né? That's good Ah, Thalita continues her chase A Thalita continua a perseguição dela, Mari Dropping the glove means Derrubar as luvas Significa o que? Playing, fighting Or training É fighting Por isso que quando numa luta de box Os juízes falam assim Drop your gloves Quer dizer que eles podem começar a lutar Oh, Rebecca Was right When Canadians say lonely They mean what? Quando os canadenses Querem dizer lonely Eles querem dizer o que? O que será, hein? A one dollar coin? A duck? Or a character of Looney Tunes? Uma moeda de um dólar? Um pato? Ou um personagem Do Looney Tunes? One dollar coin É uma moeda de um dólar Vamos ver aqui Oh, Rebecca now Everybody is so close Tá todo mundo junto agora Good job, Rebecca The country with the most lakes in the world Eu acho lagos uma das coisas mais legais do mundo O país que tem mais lagos no mundo é qual? United States? Russia? Canada? Or China? Canada Canada Verdade Eles tem muitos lagos O que é legal, girls Que eles fazem uns festivais Nos lagos congelados Em cima do gelo Ou se uns dias vocês forem para o Canadá E tiverem coragem de participar de um desses festivais Vocês dançam Fazem barbecue Tudo em cima do gelo Patina Muito comum Por isso que a patinação no gelo E o hockey no gelo Se eu só jogo um hockey no gelo Em cima de lagos congelados também É tão grosso o gelo E é tão frio, né? São oito meses de frio no Canadá Que o gelo não derrete E um desses lagos Esse lago aqui fica perto da fronteira com os Estados Unidos Em Buffalo Muito bem Next Oh, everybody's wrong is correct Countries that produces more oxygen than any other is Qual país será que produz mais oxigênio? Russia Incrível, né? China tem muita Eles até produzem bastante oxigênio Mas tem muita poluição E aí meio que encobre, né? O Canadá era a resposta mais provável, né? O Russia e o United States também Produzem muito oxigênio Mas a Russia tem muita floresta É por isso que eles produzem muito Então quando dizem que A Amazônia é o pulmão do mundo Na verdade é a Russia, né? A Amazônia é importantíssima também Para esse oxigênio Mas a Russia é mais importante Vamos lá, vamos ver So, next question Who is a logophile? O que será que é logophile? Quem é logophile? É um love of words? É apaixonado por palavras? Ou é um love of logos? Ou é apaixonado por logos? De marcas? Nessa vocês tem 50% de chance De acertar, hein? Oh, love of words É um apaixonado por palavras É o maestro Fernando O professor Fernando Que ama, o poeta, palavras Olha aí, ó O professor de português É um logophile É um apaixonado por palavras E a Rebeca Is the new leader, Rebeca Good job Opa Scolionophobia Is a fear of what? A pessoa que tem medo De scolionofobia O que será que é? Scolionon Scolionon é latim O que será que é? É o medo do quê? De snakes? De cobras? De pessoas? De insects? Or de school? Esse aqui muita gente tem, ó É o medo de escola, pessoal Por isso que scolionofo Scolionon, né? Quer dizer escola E phobia é medo É o medo de ir na escola De ir na escola Isso é tão sério, pessoal Que tem gente nos Estados Unidos Que faz homeschool Que é isso que vocês estão fazendo agora É porque não gosta de ir pra escola Tem medo de ir pra escola Porque sofre algum bullying Ou tem algum trauma E a dica aqui, ó Era aqui, ó The fear of dictionary É o medo do dicionário Ou seja, dicionário da escola Então Vamos ver Ó, Mari's back A Mari voltou Good job Let's see The adjectives most often used to qualify the non-heart Qual será que é o adjetivo mais usado junto com a palavra heart? Coração Loving heart? É um coração amoroso? É um broken heart? É um coração quebrado? É um brave heart? É um coração corajoso? Ou é um happy heart? É um coração feliz? O que será que a gente usa? É broken heart A maioria das músicas, né, girls? Vocês que amam músicas Tem muitas músicas com broken heart Da Taylor Swift Então, se vocês pegarem o CD da Taylor Swift Quase todas tem broken heart Let's see Let's see Oh, Mari is right Gosta de Taylor Swift, Mari? Não, mas é que quando eu vou falar Eu falo muito mais broken heart Do que loving heart É verdade É verdade Broken heart What is the last used letter in the English language? Qual é a letra menos usada na língua inglesa? Ah, eu tenho que ir mais aonde eu penso Não o que eu acho Eu tinha acertado umas três já Se eu tivesse ido na primeira opção Agora eu vou só na primeira opção É, follow your intuition Ó, Mari has a streak of three now Mari deu uma Abriu bem agora É que eu parei pra pensar Nas palavras em inglês Que eu conheço Tem pouquíssimo com o quê É verdade Muito pouco É mais francês, né? Ó, if the magazine is printed weekly It's printed Tell me a revista é impressa Weekly, ela é impressa Every day of the week Todo dia da semana Once every week Uma vez por semana Twice a week Duas vezes por semana Ou once a month Uma vez por mês Once every week A resposta tá aqui, né? Weekly Eu até nem traduzi Porque senão eu dava a resposta Que weekly quer dizer semanalmente Ou seja, semanalmente Uma vez por semana Ó 25 25 times 4 equals 19 29 and 140 25 vezes 4 O senhor Anderson Eu ficaria feliz Aqui, ó Matemática e inglês Juntos Vou até mandar esse quiz Depois pra ele Ah, não Cliquei lá Não, pera 100 Good job, girls Essa já foi pra próxima Tem umas que pulam O placar Today the weather is Hoje o tempo tá o quê? De acordo com essa foto, ó O tempo tá o quê? Sunny Snowy Rainy Or gusty Aí confundia Por causa do Umbrella, né? Porque você viu Uma umbrella É rainy Mas não é Gusty É a mesma coisa Do Windy Que é o Quando tá ventando Muito, né? Vamos ver aqui Se aparece o placar Ó Rebecca now Still chasing Mari Vamos lá I love to eat Eu amo comer Quem não ama, né? Vamos ver o quê? O que que é isso? Blueberries Raspberry Blackberries Or strawberries Blueberries Blackberries É muito difícil de achar Blueberries É a mais fácil Aqui no Brasil Blueberry Se chama Mirtilo, né? Mirtilo Isso Mirtilo Strawberry Eu só sabia O blueberry Strawberry Black Eu não conhecia Então eu fui no outro Next one My mother's brother Is mine O irmão da minha mãe É quem? Ó Revisão de family member Aqui, hein? Cousin Grandfather Father Or uncle Cousin And uncle Ele também é Seu primo E ele também é O seu tio As duas esposas estavam certas Union Jack Is the flag of Union Jack Essa bandeira Essa bandeira aqui Chama Union Jack É a bandeira de quem? Da England? Da Scotland? United Kingdom? Ou Ireland? É United Kingdom Sabe por quê? Porque ela une Os três países que formam United Kingdom Que é Ireland Scotland E England Faltou Wales Faltou Wales Mas e o Wales O país de Gália O país de Gália Foi incluído depois Então essa bandeira Pode ver Ele começa com a cruz Aí ele acrescenta o X E o outro X branco Então ele é a união Das três bandeiras Isso nas Olimpíadas Eles não jogam como England Eles jogam como Great Britain Ops Ok Let's go for the next Essa girls Vai ser nossa última Aqui Vamos ver What is the name Of the famous desert In the US Qual que é o nome Do deserto famoso Americano Green Valley Death Valley Silicon Valley Ou Saara Death Valley Death Valley Girls O Vale da Morte Lindo esse deserto Eu tenho um nome feio Mas é lindo Let's go for the world Por que o nome é Vale da Morte Ah Porque antigamente Muita gente Passando por De cavalos lá Tinha uma ribanceira Muita gente caía E aí ficou esse nome Mari is the champion Congratulations Mari Ok Good job girls Agora Só uma coisinha Que eu queria mostrar Para vocês também Deixa eu ver aqui Quando vocês Quando vocês forem Girls Agora a partir de hoje Quando vocês forem Em Agenda Da Da Do sistema De vocês Além de ter Nossas atividades Que aparece aqui Se meu computador Permitir Agora também vai ter As nossas Nossa atividade É para entregar Até amanhã À tarde Agora vai ter Nossas lives Aqui Então quando vocês Tiverem dúvida De que horas Vai ser nossa live Toda semana No começo da semana O teacher vai colocar Porque pode ter semana Que tenha feriado E a gente tem que mudar Live de dias Mas vai sempre assim Uma aula Divertida Uma aula De lives De conteúdo Correção Então nossa próxima live Vai ser Thursday Quinta-feira For For E 4h40 Ok Outra coisa Que eu queria falar Para vocês também É que Se vocês Tiverem algum problema De enviar Arquivos No sistema Vocês podem estar enviando Para mim também Pelo whatsapp Tá bom Não se preocupe Ok girls Ok Ficou alguma dúvida Não Não Então tá bom A gente se vê então Na próxima quinta-feira Amanhã Fiquem atentas Lá no sistema Essa atividade Vocês tem até amanhã Para entregar Do a high school Tá bom O link Que o teacher colocou Lá na atividade também Alright Thank you so much Girls Bye 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 Obrigado.